Primeiro ponto, eu acho que nem dá pra dar sinopse dessa nova Graphic MSP Porque estraga um pouco o impacto inicial, sabe? Eu acho que se você, amigo, fosse ler esse simpático gibizinho Seria interessante que tu lesse com o mesmo conhecimento que eu tinha sobre esse quadrinho Que era nada, nada nada Basicamente, aqui nessa 12ª Graphic MSP A Mônica precisa de força Tanto é, né? Subtítulo, força Pra passar por um problema Que muita gente passa, eu passei Então é um problema que tu consegue se identificar, sabe? É um problema que muitas crianças passam Inclusive, se a gente for pegar um panorama geral, assim, das Graphics MSPs Eu acho que essa da Mônica, essa nova da Mônica Ela é a mais cativante junto com turma da Mônica Lições Porque, sabe? É uma temática que tu vai te identificar fatalmente Ela é escrita e desenhada pela Bianca Pinheiro Que tem esse traço bacana E é uma quadrinista já conhecida no Brasil, né? Ela teve três volumes de Bear publicados pela editora Nemo Que é uma webcomic dela A Carol, minha namorada, é tipo a maior fã do mundo da Bianca Pinheiro Inclusive, talvez nesse final de semana já tenha um vídeo aqui no canal Onde ela entrevista a Bianca Pinheiro Então é bem engraçado Ela é minha amiga Mari A Bianca tem também Dora, que é um quadrinho super legal, assim, de terror Enfim, é uma baita quadrinista E que bom que ela foi chamada pra fazer uma Graphics MSP Mas, assim, o que eu mais curti foi a forma que a Bianca trabalhou o tema Que é esse motivo que eu não posso falar Pelo qual a Mônica precisa de força, sabe? Porque é uma temática que poderia ficar meio piegas, meio bobinho, sabe? E não, ela conseguiu trabalhar de uma forma legal a solidão da personagem O sentimento de sofrimento dela A forma que ela representa As adversidades que a Mônica vai enfrentar é muito legal, sabe? Ela não representa muito com palavras, é mais graficamente mesmo É engraçado, assim, porque parece que a própria Bianca Parece que ela criou a Mônica, sabe? Porque ela conhece cada detalhe da personagem Ela sabe onde a Mônica vai ser frágil Até onde a Mônica pode ir pra resolver um problema Como ela resolve seus problemas Ela conhece os pontos fortes e os pontos fracos da Mônica É realmente algo impressionante O Sansão, inclusive, tem uma função muito importante na história Ele é muito representativo pra Mônica Enfim, esse é um programinha um tanto diferente Porque eu não posso falar muito sobre o que o quadrinho trata E ao mesmo tempo eu tenho que defender Porque eu achei ele muito legal Sinceramente, assim São várias Graphics MSP sendo publicadas ao longo do tempo Já são 12, se eu não me engano, pelas minhas contas Pelo menos é o que tem aqui nesse tanto E é natural que quanto mais publicações são colocadas no mercado Elas acabam variando de qualidade Porque, pô, as primeiras foram geniais Com o tempo a qualidade vai decaindo Mas aí a gente tem uns pontos altos Por exemplo, o Louco foi muito legal O próprio Mônica Laços E agora a gente tem a Mônica Força Que pra mim tá entre as mais legais desse selo da Maurício de Souza Enfim, o que que tu tá esperando Que tu não foi eu comprar a Mônica Força? Cara, isso aqui é realmente muito legal Se tu já leu esse simpático gibizinho Comenta aí embaixo o que que tu achou Tu se identificou também? Eu passei por isso, cara Eu, eu, foi tenso, assim A minha, a minha infância foi, foi complicada Bom, é isso Eu espero que esse programinha tenha sido legal Eu fico em que os últimos vídeos aqui do canal E eu, principalmente eu vou colocar aqui também Uma entrevista com a Bianca Pinheiro Se quiser saber mais sobre essa autora Que eu acho que, sinceramente, é uma das quadrinistas Uma das melhores quadrinistas em atividade no Brasil Fico muito feliz que tenha uns quadrinistas com o Bianca Pinheiro No mercado nacional E mais uns programinhas aqui sobre as guerras secretas, certo? Eu realmente espero que tu tenha curtido esse vídeo, tá? Tchau, fui!